Fala meus amigos! Galera, é o seguinte, galo de campina é uma ave que acorda muito cedo, beleza? Mas muito cedo mesmo. Se o teu galo de campina não está acordando cedo, alguma coisa de errado está acontecendo com ele ou com o ambiente em que ele vive, beleza? Alguma coisa está errada. Vamos falar um pouco sobre isso. É bom lembrar que o galo de campina ele acorda cedo já cantando, já cantando na natureza, lá na mata, ali onde passa o rio Potengi, que deságua na capital, no mar. Ali é o rio. Tem muitos algarobas ali, esse rio ele passa aqui, ele cai em Barcelona, ele vai-se embora, chega em São Paulo Potengi, até chegar no mar. Na beira desse rio existe disputa de galos de campina com força na alvorada, no amanhecer do dia. Um exemplo que eu estou dizendo. Eu estou aqui 5h25 da manhã. O dia agora está claro aqui, beleza? Mas essa claridão aqui fora, ela não é a mesma do ambiente interno de uma casa. A gente precisa entender isso aí. Principalmente quando se tem PVC em algumas partes da casa, que não é todas as partes, eu fui obrigado a abrir essa janela aqui, que não tinha luminosidade. Esses passarinhos ficavam areados e não queriam cantar na alvorada. Vai se ligando. Eles não queriam cantar na alvorada. Abri a janela, além de abrir a janela, cortei o PVC aqui, desmontei essa lâmpada, coloquei por cima, lá no telhado, aquelas telhas transparentes, para que essas aves não perdessem o foco, para que essas aves não perdessem a noção do amanhecer do dia. Do mesmo jeito lá, se você observar, tem uma janela lá. Não tinha aquela janela. Tive que fazer, colocar a tela e gradear por fora, porque você sabe que existem os malfeitores. Então, o galo de campina é uma ave que acorda muito cedinho, meus amigos. Muito cedinho. Eu estou falando aqui de ambiente, que pode estar influenciando de forma negativa aí, na tua casa, se o teu galo de campina não está acordando cedo. Outra coisa que pode estar influenciando... Vou baixar para cá, para o canto não atrapalhar um pouco. Que pode estar influenciando esse passarinho não acordar cedo. O que é que pode estar influenciando também? Gordura na ave. Pássaros que estão ficando gordo, eles cochilam muito, ficam muito preguiçosos. É bom ressaltar isso aí. É muito importante você observar isso aí. Eu sempre falo da importância de quando uma ave está ficando gordo, está ficando cansado, eu sempre reduzo todo tipo de legume e deixo só o alpiste por pelo menos 30 dias. Eu faço uma dieta na ave. O alpiste segura qualquer ave, porque come semente de forma tranquila a vida inteira. Coloco também voadores. Por isso que eu sempre tenho voador. Para que, quando eu percebo que um galo de campina está ficando muito acomodado, eu coloco ele para voar. Galos de campina, quando estão voando, em gaiolas maiores, eles folgueiam muito mais rápido do que quando estão em gaiola menor. É tanto que, quando se vai diminuir uma fibra de galo de campina, é meu ponto de vista, e é o que eu faço, eu coloco sempre em gaiolas reduzidas, para diminuir fibra. Porque esse cara aqui tem muita ordem para briga, eu não quero ele assim. Então, eu reduzo o espaço dele. Já falei isso aqui em outro vídeo. Outra coisa que pode estar fazendo o teu galo de campina acordar tarde, é não ter disputa de cantoria da mesma espécie. Aqui, eu tenho um galo que acorda mais cedo. Cara, se um galo cantar, ele começa a meter um sarraco. Tanto faz ser três horas da manhã, duas da manhã, que não estou com conversinha fiada não. Por conta disso aqui, meus amigos. Diz, ó. Essas lâmpadas aqui, elas clareiam até aqui, ó. Elas clareiam até aqui. Aqui é meu murinho, é aberto. Beleza? Onde está lá? O LED lá. Clareia até o murinho lá, aberto. Então, no murinho aberto, está a janela também dividida, mas uma parte aberta. Ainda que não estivesse aberta para a ventilação, mas ela é dividida. Quando um galo, lá no terreiro, que as pessoas criam, começa a cantar, esse cara aqui, o Manjiques, ele começa a cantar. Então, ele é o que acorda primeiro. Ele é o que acorda primeiro. E depois, com mais ou menos uma hora depois, é que esses caras aqui começam a cantar. Depois vem o azulão, o azulão lá dentro. E por aí vai. Então, setor, ambiente e gordura e falta de disputa influenciam o pássaro ficar acomodado. Certo? Aí, o que é que acontece? O pássaro começa a ficar quieto. Daqui a pouco, essa ave, ela vai se acostumar. Meu amigo, tudo é questão de treinamento. Entenda, fazer nada também já é um treinamento. Para a ave, você sabia disso? Que eu não praticar manejo, já é uma espécie de manejo para a ave. A ave, ela se acostuma não ter manejo. A ave se acostuma a ficar fraca. A ave se acostuma a ficar quieta. É por isso que tem que se manejar. Um detalhe que eu vou passar para você aqui. Se sua ave está acordando tarde diante de tudo que eu falei aqui e aí você melhorou essa parte e ainda continua acordando tarde, consiga, arranje um pássaro que acorde cedo. É uma dica muito importante também. Exemplo, tico-tico é uma ave que acorda muito cedinho. Meu amigo, eu já possuía um tico-tico que era fora do normal para acordar cedo. então pico-tico é uma ave que acorda muito cedo. Você pode conseguir aí para influenciar. Sabiá são aves que acordam cedo. Entenda, quando uma ave vê outra cantando sente o mesmo desejo de cantar. Isso vai contagiando. Entendeu? A gente tem que fazer algo de forma contagiante. Exemplo, olha o contagiamento. eles vão se contagiando. Um canta puxa o outro, o outro puxa o outro. Daqui a pouco essa ave vai ficando mais à vontade. Beleza? Então, diante de tudo isso, qual é a conclusão que a gente chega quando uma ave está acordando tarde? Existe uma falha. Existe uma falha que dificilmente será da ave. Sempre será do criador e como o criador está criando. então o cara tem que melhorar, meu amigo. Melhorar. Valeu? Se você acha que eu lhe ajudei deixa um like aí pra nós. Se você acha que não pode deixar deslike. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. Valeu.